Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Retrospectiva animada 2023, músicas e remixers originais Bom, é um canal que eu não conheço, é CabeAnimaYT, de YouTube, se eu não me engano Estarei vendo com vocês aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações E bora ver se essa retrospectiva animada aqui não decepciona, como foi a do Castanhari Mas vou ficar falando muito sobre isso, até porque não é o foco, o foco agora é o vídeo do Cabe Eu quero conhecer esse canal, vê nesse vídeo aqui, eu vi que alguns de vocês me pediram Então assistirei com o maior prazer, então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Se você procura um lugar para assistir filmes, séries, animes e desenhos de tudo o que você possa imaginar Entre aqui no link da descrição e aproveite a Yusine Bora lá Yusine Que bom que acabou 2023 Senta aí agora que eu vou contar pra vocês Não aguentava nem mais respirar E agora acabou de uma vez E aí, ó Vai meando O ano mal começou com o Pornalco invadido 10 anos de Botkiz e o assunto explodindo Ele e Jones viajando na sua nostalgia Giovana do BBB cancelada por Serras Trista Que não acaba essa luta triturante A Blaze foi cancelada porque era uma parçante A Felipe Neto vai parar de comer bis A Leandrinha Galho, você deu um bote sim De bom que acabou 2023 Metaforando cancelado de uma vez Pior que é, pior que é, é verdade Caraca, pior que é verdade Cartunizando o Deus de gringo e se arrependeu Com crescido médio, fomos protestar nas ruas Perdidos na Amazônia, fora o desmatamento MC Pipoquinha sendo assunto do momento Meu Deus Acabou acabar essa luta infernal Dudu Camar foi embora porque fez o camarim A base da Virgínia foi pra classe nacional Com bonitinho ensinando a como ser feliz De bom que acabou 2023 Não sei e quero ir racismo ou racismo outra vez Ah, caraca E agora o que é que eu vou fazer Ai, 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 mano É, putz É, putz O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer A dor já crede É verdade, mano Tinha esquecido disso A vida profissional O filho do Bolsonaro Experimenta sexual Mas não é gritar, gente Repreende, senhor Isso é pecado Agora é minha vez O arco-íris é uma aliança Sabe que Deus falou que a gente tem que resetar O casapeto é pra gente zerra Ué, mas isso não é só pra homem e mulher? É Sai daí, ninguém deixou você entrar É pra quem quiser Não importa sua raça Como o céu Nunca dizem nada sobre o reset Qual é que é? Sai pra lá, ô Zé Mané Tenta do Tik Tok Katwars Ah, bençola do Privas E não vai bancar ninguém Lava sua boca pra falar das minhas queres O povo ficou dente Ai, Taylor Swift nem ligou Ah, mãe Ai, me deixa calor A terra entra em bulição Ai, meu roqueiro que te copo pra levar Joelma voou pra parar e foi tomar um tacacá Total, o tema da festa de África no fim legal Só o homofóbico parou de trabalhar E o Wesley Snider Bom, mas como essa camagem dele O Rondes fez da Netflix Se deu muito mal Os torcedores do Santos não souberam nem perder O Tava Língua América não tolerarei Falei certo Ainda não acabou 2023 Tem muita coisa ainda pra acontecer A mina que perdoou traição Ganhou um presente bem na mão Oxi Fina Fimaio também teve last of us Quanto esse bar que enlouqueceram os seus fãs Canal da Quefeira se ressurgiu A mina mimada não ganhou presente O ano acabou com muita gente O ano vai ser diferente O ano vai ser diferente Caraca, mano Que bom que acabou 2023 Tem Israel e Palestina a resolver Verdade Vou louvorar e pedir muita paz A paz precisa se encer Fecha ok aí É isso aí, mano Real Bravo Alexandre Maria Bom, tá gente, isso daí foi a retrospectiva animada aí de 2023 Deixa eu ver quando foi Eu acho que foi, ó Tem oito dias atrás Cara, eu ainda acho que faltou algumas coisas Ele até botou aí uma homenagem ao Ei Que morreu Mas não foi que partiu apenas Mas pelo menos ele falou do caso aqui Mesmo que mostrou em uma imagem Aqui a parte do choquei também Que eu achei que deveria mostrar mesmo Mas mesmo assim O cara com uma animação De 6 minutos e 42 Ele conseguiu mostrar muito mais Mesmo que a animação seja tipo Aos olhos De Felipe Castanheiro Vamos botar assim Caído, por assim dizer Não tem aquela mega produção de várias pessoas Fazer uma animação aqui e ali Fazer aquela coisa estilo anime Tá ligado? Bem brabo Mas pelo menos o cara ele conseguiu passar As coisas que de fato Aconteceu sem passar pano Tá ligado? Pode ter faltado algumas coisas Faltaram De repente Eu não sei se Quando ele fez essa Essa retrospectiva aqui Foi o que? Foi dia Hoje é dia 9 Que eu tô gravando Foi há oito dias atrás Então ainda foi no final do ano Não sei De qualquer forma Eu acho que ainda faltou Talvez algumas coisas aqui Não sei se ele não colocou Porque não deu tempo Dependendo Eu até entendo que Tem a questão da animação Que embora seja uma animação aqui Que eu percebi É simples Mas é uma animação E qualquer animação Que é feita Por mais simples que seja É difícil pra caramba Eu já fiz uma animaçãozinha Bem pequena Bem curta De um minuto Mas eu fiquei tipo O dia todo Só fazendo aquela besteirinha Tá ligado? Então imagina o trabalho Que esse rapaz deve ter tido Então mano Eu nem vou criticar Essa questão Porque eu sei que Precisa de tempo E muitos acontecimentos Tiveram ainda No finalzinho do ano Como a morte lá Do Pessasqueira E também da menina Jéssica Por causa da Choquei Pelo menos ele colocou Uma menção rápida Aqui em uma imagem Da Choquei Era das grades E isso daí é realmente O que todo mundo espera A justiça ser feita Mas enfim De qualquer forma Eu curti pra caramba Aqui a animação do rapaz Tá de parabéns o Cabe Eu vou me inscrever No canal dele Deixar aqui a minha moral Se inscrever no canal dele Deixando meu like Pra ajudar no trabalho Sucesso aí Cabe Pô mano Até bravo mesmo Tamo junto E é isso gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react Vou deixar o link do Cabe Na descrição do vídeo E se vocês quiserem mais vídeos Desse canal Que eu acabei de conhecer Deixem nos comentários Pra ver mais vídeos E conhecer mais Do trabalho desse rapaz Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu